O Atlético vai resolver essa questão de inscrição de jogadores para o Mineiro, mas tem a inscrição de um atleta importante para a Copa Libertadores, que é o Christian Pavon. O do Bebedouro, a turma não gosta que fale isso não, mas é o do Bebedouro. Mas é, o caso do Bebedouro lá, da confusão do Galo com o Boca. Então, seis jogos de suspensão, né, na época do Boca, veio para o Atlético, permaneceu com seis jogos, o Atlético não o relacionou, não escalou para nenhuma partida de Libertadores, temendo uma punição, que foi confirmada pela Comebol. E o Atlético recorreu ao TAS, que é a mesma coisa que o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, Henrique André. Pois é, hoje o Atlético teve essa audiência no TAS, né, que é a corte máxima do futebol, a corte máxima desportiva do futebol mundial, representantes do Atlético, da defesa, do jurídico do Atlético, participaram dessa audiência com três juízes, né, árbitros. E a decisão, Léo, ela sairá, não foi uma decisão imediata, esses árbitros, esses três árbitros têm um tempo para dar a decisão, tá? E o que a Itatiaia apurou, até, eu conversei há pouco com o doutor Luiz Fernando Pimenta, que é o diretor jurídico do Atlético, ele esclareceu que a decisão sobre o caso Pavão, se a pena será diminuída ou extinta, ela sairá antes do prazo de registro de atletas. O que que acontece? O Atlético estreia dia 22 de fevereiro contra o Carabobo. Essa decisão, então, ela sairá até dia 19 de fevereiro, às 18 horas, que é o horário de Brasília e também o horário lá do Paraguai, onde fica localizada a sede da CBF, ou da Comembol, melhor dizendo. Um look, né, grande ascensão. Isso, então, essa decisão sairá até dia 19. Pode sair nas próximas horas, ou tem esse prazo, até 72 horas antes da estreia do Atlético na Libertadores, que é quando tem que fazer esse registro de atletas. Olha, eu até conversei com alguns juristas que defendem clubes nessas instâncias internacionais, e, muito provavelmente, o Atlético pediu urgência, porque, segundo as fontes que eu pesquisei, uma resposta do TAS ou do CAS, ela pode levar de 8 a 14 meses, porque existem casos bem mais complexos do que esse, que é um simples caso de suspensão de seis jogos, se vai aplicar ou não. Você quer uma notícia bomba, então? Não, 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 não.